Beatriz, aqui em Minas Gerais, principalmente na nossa região aqui, Centro-Oeste e Sul de Minas, a pandemia está num momento muito favorável em relação ao número de novos casos positivos e também ao número de internações aqui nos hospitais da região. E em São Paulo, como que está? É, registraram aqui, o Estado de São Paulo registrou uma queda de 87% na média móvel de internações em relação ao pior momento da variante Ômicron neste ano. Nesta terça, em média, 189 hospitalizações provocadas pela doença aconteceram. No pico da Ômicron, em 29 de janeiro desse ano, essa média chegou a ser de 1.500 internações diárias, ou seja, uma queda considerável aí nos números. Os dados consideram internações em meitos de enfermaria e das UTIs em hospitais particulares e públicos de pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A queda foi comemorada mais cedo pelo governador João Doria em uma coletiva de imprensa nesta quarta. Desde 16 de março, o Estado está batendo sucessivamente o recorde de menor média móvel de internações por Covid-19. Antes disso, o menor número tinha ocorrido em janeiro, perdão, em dezembro, em 10 de dezembro, com 269 hospitalizações, Edgar. E aí E aí O que é isso?